Música Velhos e novos desafios do judiciário brasileiro. Não por acaso, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp organizou este fórum permanente. Apesar das grandes decisões brasileiras passarem pela justiça, a instituição é considerada pouco eficiente. Mas a sociedade pode ajudar a mudar esse cenário. Saiba mais a partir de agora. Música Tudo isso que a gente vê hoje, de um lado, notícias muito recentes, a questão da redução da maioridade penal, de efetividade da lei penal e, de outro lado, a questão do julgamento dos políticos pelo Supremo, pelo STJ, fazem parte de uma preocupação que os cientistas sociais e os juristas estão acompanhando desde a Constituição de 88. Então, pensamos que seria um momento bom para voltar a discutir esses temas, numa situação em que se tornou uma pauta, uma pauta urgente. Era um poder muito fechado, não é um poder eleito, tido como poder muito elitista, aristocrático, e, de repente, ele se torna um assunto. Estão nos jornais, todo mundo conhece o Joaquim Barbosa, todo mundo conhece, para o bem ou para o mal, alguns juízes. E são assuntos que se tornaram acessíveis à população. Isso já é uma forma de controle. As pessoas discutem uma parte do Estado que presta um serviço que é fundamental. Um segundo, que eu acho que é um controle importante, que veio com a reforma do Judiciário de 2004, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que faz o controle externo do Judiciário. Então, é um órgão que tenta fazer um planejamento administrativo nacional para os judiciários, nessa parte burocrática e administrativa, responderem melhor, os tribunais responderem melhor à demanda por direitos, e também faz uma fiscalização de cunho disciplinar, para corrigir desvios, coibir práticas indesejáveis dentro do Judiciário. Era um poder muito fechado, não é um poder eleito, tido como poder muito elitista, aristocrático, e, de repente, ele se torna um assunto. Estão nos jornais, todo mundo conhece o Joaquim Barbosa, todo mundo conhece, para o bem ou para o mal, alguns juízes. E são assuntos que se tornaram acessíveis à população. Então, isso já é uma forma de controle, as pessoas discutem uma parte do Estado que presta um serviço que é fundamental. Um segundo, que eu acho que é um controle importante, que veio com a reforma do Judiciário de 2004, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que faz o controle externo do Judiciário. Então, é um órgão que tenta fazer um planejamento administrativo nacional para os judiciários, nessa parte burocrática e administrativa, os tribunais responderem melhor à demanda por direitos, e também faz uma fiscalização de cunho disciplinar, para corrigir desvios, coibir práticas indesejáveis dentro do Judiciário. Maria Tereza Sadek, do Departamento de Ciência Política da USP, abriu o fórum evidenciando a crise do Judiciário, apesar da reforma de 2004. O Judiciário sofre de uma morosidade e de uma falta de apoio popular muito significativa. Nós podemos dizer que o acesso à justiça no Brasil ainda é muito sofrível, ou seja, as pessoas que procuram o Judiciário representam uma parcela muito pequena da população, e por outro lado, se tentou uma série de soluções, mas essas soluções ainda não foram capazes de resolver aquilo que se qualifica como crise do Poder Judiciário. O ensino jurídico, apesar das inúmeras mudanças que o país vem sofrendo, desde mudanças populacionais, econômicas e tudo isso, o ensino jurídico ainda não se modernizou na mesma medida. Então, é um ensino jurídico muito mais baseado na adversariedade do que baseado no consenso, na busca de soluções alternativas de conflito. Isso, de fato, é um tema que tem que ser mais trabalhado. Justiça criminal, segurança pública e violência também foram temas do Fórum Permanente. Sociólogos e juízes defendem a necessidade de reformas para garantir os direitos civis da população e maior rapidez da justiça. No campo da segurança pública, não houve reformas institucionais com o final da ditadura. A Constituição manteve a mesma previsão da existência de duas polícias e o Judiciário sofreu uma reforma em 2004, mas foi uma reforma que não mudou os serviços. Foi uma reforma mais do ponto de vista da organização do Judiciário, uma reforma mais administrativa. E o atendimento do Judiciário ao cidadão mudou muito pouco, à exceção dos juizados especiais, que passaram a se ocupar dos delitos de menor potencial ofensivo. Mas aquilo que tange ao funcionamento do Judiciário, das varas criminais, das penitenciárias, o que houve foi apenas um aumento, um incremento daquilo que já vinha sendo feito. Então, o meu debate é sobre a ausência de reformas e os impactos que isso tem para a deterioração dos direitos civis, para grandes parcelas da população brasileira, principalmente para a juventude e principalmente para a juventude negra. O direito penal, em grande parte, em grande medida, ele faz uma tutela preferencial da propriedade. Quer dizer, os crimes contra a propriedade são muito mais rigorosamente punidos do que até outros, como a integridade física. Enfim, e a vigilância que é feita, o grosso dos processos criminais, nasce de uma vigilância feita pela polícia militar. Muito pouco em vigilâncias em operações e investigações, em gabinetes, etc. Então, só essas duas coisas somadas, ou seja, a proteção maior da propriedade privada e, de outro lado, a vigilância de rua, faz com que o destinatário do direito penal, em geral, seja o periférico, seja o pobre, seja o negro. É isso que acontece. O direito penal, ele tende a promover a desigualdade. Então, com essa função que é aumentar a igualdade, reduzir a desigualdade, a gente tem que reduzir o direito penal e não aumentar o direito penal como nós estamos fazendo. Temos hoje perto de 100 milhões de processos judiciais em curso no sistema de justiça. 100 milhões significa um processo para cada dois habitantes. com uma taxa de congestionamento que gira em torno de 70%. Ou seja, de cada dez processos que entram no Poder Judiciário naquele ano, apenas três são efetivamente resolvidos, efetivamente terminados. Os outros sete seguem, continuam no Poder Judiciário para os anos seguintes. A situação, ela causa uma insatisfação e causa uma sensação de ineficiência da justiça, mas isso é apenas meia verdade, porque, ao contrário do que pode parecer a princípio, nós temos, os nossos juízes, eles julgam um número considerável de causas. A questão realmente é uma questão estrutural. A gente precisa desenvolver mecanismos, outras formas de resolver os nossos conflitos sociais que não unem exclusivamente o processo judicial ou, ao menos, não exclusivamente esse tipo de processo judicial, o processo judicial típico. A gente tem uma série de interesses, de direitos que podem ser exigidos no Poder Judiciário. Isso é positivo. Isso é uma coisa que a gente tem que celebrar, que a gente tem que preservar. A questão é, sim, desenvolver outras formas, formas mais racionais de resolução de conflitos, formas que possibilitem o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Sem dúvida, é necessário ampliar o corpo técnico dos atores, dos agentes do sistema de justiça, informatizar o sistema de justiça, desenvolver sistemas. Enfim, a questão agora é mesmo qualificar o serviço. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, realizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp. O tema de hoje foi o Velho e o Novo Desafio do Judiciário Brasileiro, tema organizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade. Você pode acompanhar este fórum e também toda a programação da RTV pelo nosso site e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta